Olá, sou o Hugo Vasconcelos do Portal Google Cursos e vou apresentar para vocês aqui a quarta implementação que eu fiz dentro do sistema da assistência técnica e que é um dos sistemas que eu tenho mais completos aqui e tive algumas demandas também para acrescentar mais recursos aqui nele que chegam agora com essa quarta implementação lembrando que tudo que vocês verem aqui de dados, informações e valores são tudo fictício, somente para demonstrativo mesmo do sistema aqui o que eu fiz, eu vou colocar aqui uma lista e depois vou explicar cada um desses recursos aqui dentro dessa videoaula foram melhorias na parte de segurança do sistema, inúmeros pontos aqui, desde a autenticação de login com senha quanto SQL Injection, NixSS também, que são injeções de scripts, então ensino como tratar, como que nós devemos aqui tratar esses campos, já tratei todos eles aqui dentro do projeto, isso aqui eu explico muito mais também num curso novo que eu fiz de segurança de sistema, então quem quiser acompanhar esse treinamento vai ter muito mais conhecimento dentro dessa área para poder aplicar aí nos projetos eu fiz uma reformulação na tela de vendas, que é um mini PDV, que era para esse projeto aqui o que eu mais tinha demanda mas tinha pedido, já mostro para vocês como é que ficou isso autenticação separada para os clientes, na hora de fazer o login, ambos utilizavam a mesma tela com o mesmo autenticado, então isso pode gerar alguns problemas ali e algumas falhas também de autenticação então isso é interessante você separar e eu fiz essa separação dentro do projeto melhorias na parte de listagem de vendas, a parte de ordem de serviço também eu coloquei anexo de imagens onde você consegue subir várias imagens para aquela OS, inclusive recuperando elas nos relatórios fiz relatórios de clientes, fiz outros tipos de relatórios de balanço anual, de inadimplente sintético para mostrar quais são os recebimentos dentro de uma data que você pode selecionar ali quais são as despesas também que foram passadas para funcionários, para fornecedores ou qualquer outro que você tenha despesa acessos aqui a determinados funcionários, porque tem funcionário que não tem necessidade de acessar o sistema então na hora de cadastrar ele você consegue definir isso e o total de pendências das despesas e dos recebimentos também que era um filtro que nós não tínhamos aqui dentro do projeto na forma que eu fiz aqui não, porque aqui nós tínhamos vários filtros aqui em cima mas eu não tinha como, por exemplo, totalizar os pendentes de forma rápida então eu coloquei ele aqui também, a mesma coisa nos recebimentos vamos para a parte de reformulação da venda que foi aqui a parte de reformulação dessa tela de venda teve algumas outras coisas menores ali que eu não anotei alguns campos que foram adicionados aqui nas configurações que vocês vão ver aí no decorrer das aulas dentro desse projeto e para quem não gosta de acompanhar a aula, para quem quer só modificar não tem problema também não aqui você só vai ter que importar a tabela de OS que é uma nova que eu fiz, OS Imagens e adicionar só três campos então no banco de dados nós não tivemos quase mudança nenhuma foram só três campos adicionados que já estão aqui mais uma tabela que também já vai estar nos arquivos aí para vocês lembrando que todos os arquivos que foram modificados todo o projeto aqui já é mandado também, está zipado e o banco de dados então teve alguns campos aqui que eu tive que acrescentar para fazer algumas dessas gestões aqui vamos lá, reformulação da tela significa o seguinte eu não tenho mais que quando eu clico ele não abre mais uma modal para me selecionar quantidade adicionar item, entre outros não, ele já coloca aqui do lado se isso aqui for muitos itens, ele cria um scroll aqui para a gente poder continuar tendo uma demanda aqui de tela tranquila e aqui você vai ter as mesmas recursos que tinha antes remover, só não tinha isso aqui de aumentar e diminuir agora tenho, então posso diminuindo aqui os itens, aumentando e ele já vai calculando tudo aqui para mim selecionar o cliente, que não é obrigatório mas se for, por exemplo, uma forma de pagamento a prazo aí já tem essa necessidade e aqui você vai selecionar a forma de pagamento se tiver desconto, troco, igual já tinha só que não mais estruturado dentro do modal e tudo aqui à esquerda você tem a possibilidade de limpar a venda ou tem aqui a possibilidade de efetuar o fechamento daquela venda aí ele vai abrir aqui o comprovante como ele já abriu e fechou porque ele está aqui com impressão automática e aí ele já imprime na impressora térmica caso você já esteja configurado mas isso já tinha antes eu estou explicando ali porque ele vai abrir e fechar automaticamente ele porque está configurado lá então é isso, ele já limpa automaticamente e a tela ficou muito mais, muito mais dinâmica do que tinha aqui nós vamos ter então algumas outras condições eu falei de segurança do sistema mas vocês vão ver aí no passo a passo das aulas autenticação separada para o cliente também então na hora de fazer o login do cliente ele não faz mais o login aqui junto com os usuários do sistema nós criamos uma parte chamada acesso.php é quase a mesma coisa, está vendo? e aqui ele coloca o telefone dele então já vai até vir com uma máscara e a senha dele então ele já vai ter acesso só a essa estrutura e já vem com a máscara porque ele utiliza o telefone então fica bem mais prático ali aqui e mais seguro é mais por questão de segurança mesmo aquilo ali melhoria nas listagens de vendas então aqui onde nós temos a parte do financeiro onde tem a lista de vendas tinha algumas condições aqui que eu tive que fazer também para o botão de cancelamento onde a venda já cancelada não pode aparecer algumas outras estruturas aqui também de filtros que não estavam puxando quando nós cancelávamos uma venda ele tinha que manter filtro isso também eu fiz nas OS que também tem essa opção inclusive deixa eu vir aqui para OS mostrar a parte de anexo de imagens então você tem uma possibilidade onde você consegue carregar múltiplas imagens de uma vez está vendo? e ele já insere aquelas imagens aqui e você pode então excluir deletar clicar sobre ela para poder verificar ou até mesmo definir aqui também no painel de configurações se você quer que aquele PDF mostre as imagens o PDF da OS mostra as imagens então quando você entrar por exemplo no detalhamento dele se ele estiver mostrando vai conseguir visualizar aquelas imagens aqui abaixo mas isso é opcional porque às vezes é uma imagem interna que você não quer que o cliente tenha acesso lembrando que o cliente pelo painel dele tem acesso a esse detalhamento também aí é enviado o detalhamento quando é feito ali também a OS isso já dos módulos anteriores eu optei por colocar aquela opção ali vamos dar sequência aqui a outra possibilidade isso aqui eu já falei é um relatório também assim relatório de clientes para nós podermos mostrar o total de clientes ali cadastrados acesso a determinados funcionários é porque quando você cadastrar o funcionário você pode definir aqui se ele tem acesso ou não ao sistema se ele é usuário ou não vou até melhorar essa pronto vem cá para cima aqui eu já vou mandar para vocês ajustado aí então é só isso porque às vezes é um por exemplo uma faxineira que você cadastrou que ela não tem que aparecer aqui em usuário você não vai precisar delegar nenhuma informação de acesso para ela então é só filtrar para que já não apareça em nenhuma gestão de usuários dentro do projeto outra melhoria é aqueles totais que eu já falei tanto para as despesas quanto para recebimento e os novos relatórios onde nós temos aqui relatório por exemplo de balanço anual cada mês que ficou no vermelho que ficou aqui positivo ele vai mostrar eles aqui também no gráfico isso eu já venho colocando em outros sistemas relatório com os inadimplentes então ele vai mostrar aqui o detalhamento daquele inadimplente relatório sintético para recebimento onde você vai poder passar uma data para poder mostrar tudo que foi recebido ali pelos clientes então ele vai percorrer cada um dos clientes que tem movimentação mostrar por exemplo o total quanto que ele tem pendente quanto que ele já pagou qual que é o total de contas e os dados dele e a mesma coisa para as despesas as despesas podem ser por fornecedores dentro do sistema com compras ou por funcionário então você pode também percorrer uma determinada data e definir aqui ele vai percorrer cada um por exemplo dos funcionários e mostrar quais foram os pagamentos os totais ali o que está pendente o que foi pago dentro daquela data lembrando que os funcionários também podem entrar aqui na questão de comissão para o técnico então essas são as implementações que chegam aí nesse quarto módulo de implementações do sistema da assistência técnica espero que vocês gostem e qualquer sugestão que vocês tiverem aí vai mandando para mim que eu já anotei algumas já para o próximo módulo para a quinta implementação tem coisas aí também que vão vir depois que são bem interessantes e eu preciso de mais implementações também para poder estar colocando aí futuramente nessa quinta implementação e aí para o próximo módulo e aí para o próximo módulo e aí